E agora é meu pulo, agora é meu pulo! Perdão! Saúde! Oi gente! Tudo bem com vocês? Então hoje... Gente, sempre deu um baúlho aí por causa do vento, tá? Que tá um ventinho gostoso, desse calor de deserto do Sahara E hoje a gente vai fazer o tão esperado vídeo da piscina, que é o desafio da piscina Que muita gente tá pedindo Ai meu Deus, o bichinho ficou, eu acho Quem indicou foi a Bia de Varginha Daqui de Varginha mesmo Um beijo pra você Beijo E a Bianca... Bianca? Não, é a Beatriz Cardoso Então, ó Um beijo pra você também E meu cabelo soltou de novo essa piranha Vamos lá, vem? Vamos lá E vai ter a participação da mãe Da minha mãe, olha aqui ó Ela vai narrar as perguntas Fala aí E aí, quem acertar permanece no mesmo lugar E quem errar dá um passo pra trás Então, vamos lá E também tem que... E quem quer sair eu sei primeiro Eu sei Responde Por exemplo Um, dois, três, eu sei Aí eu vintei primeiro, eu respondo E sem contar que se eu errar A outra pessoa vai ter a chance de... Acertar De acertar De ficar no lugar E se ela não quiser responder, não responde Entendeu? É Sem contar que a gente nem entrou na piscina ainda Então, a gente tá sequinha Ó Piscina ali Não tá nem com a escadinha que tá ali Depois eu coloco Então, vamos lá Vamos começar E gente, se der um barulho aí É porque tá ventando muito aqui Aí a gente coloca a legenda, tá? Se o vento atrapalhar no áudio, tá bom? E o passarinho também Ah, o passarinho pode Então, vamos começar Primeira pergunta Como é o nome das meninas superpoderosas? Dica, são três nomes Três? É, são três meninas superpoderosas As perguntas vão ser sobre desenhos animados, tá gente? Ai, eu não tenho uma Que raiva Ai, eu não tenho uma Eu sei, eu vou chutar Mas acho que eu tenho certeza Que é Lindinha Florzinha Azeidinha Não Eu sei agora E a resposta está Errada Eu sei Eu sei Eu acho que eu sei Senão nós vamos ter que dar um passo Mas eu acho Ó, é docinho Florzinha e Lindinha Eu não pude azeidinha no docinho Eu sabia, mas eu não sabia Então a Nathani deu um passo pra trás, né? Eu não sabia essa que eu falei por último Que eu esqueci Aí a Nathani falou Eu sabia que era docinho Mas eu não sabia aquela Aí a Nathani falou Eu não sabia Segunda pergunta Qual é o personagem dos mares Que parece Dos mares? Do Meriway Sei que é o Nathani Que parece Uma Esponja Eu sei, Bob Esponja Está empatado A resposta é correta Exata Vamos lá, né? Pergunta de número 3 Qual Qual é o menino que grita Gentalha, gentalha, gentalha Do Chaves Eu sei Menino? É Kiko E a resposta está Exata Errada Exata Vamos, tesouro Não se junte com essa gentalha Sim, mamãe Gentalha, gentalha Então é quem fala Eu sei primeiro Pode responder Está só reprisando aí, gente Número 4 Quem é o urso Amigo Do leitão E adora mel Eu sei Ah, deixa eu Mariana falou assim Qual, Mariana? Puf Exata Mel, puf Pursinho, puf Quanta emoção Sempre atrás de mel Puf Pursinho, puf Deve dar o quarto atrás Com seus amigos Aqui, onde eu estou Tá empatado, hein? Vai, que medo Imagina se empatar Vai cair azuis Eu quero molhar meus hairs Ficar de piastra Vai molhar os hairs De número 6 agora Qual é o nome Do personagem Presta atenção As duas sabem Qual é o nome do personagem Que pica árvores? Eu sei, pica pau Nossa, Mariana E a resposta está E Exata E eu virando criança Aqui hoje, né? Detalhe Acho que é a mãe mais retardada Que existe, né, gente? É Mais retardada que eu, pessoas Como é o nome Da bruxa Do 71 do Chaves Bruxa do 71 E a resposta está Da bruxa do 71 do Chaves Mas ela falou o nome Da bruxa do 71, mãe Não tem como Ela falou o do 71 E está 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 errada Ah, eu sei A resposta era Dona Clotilde Eu sabia Eu entendi o nome dela Tipo Bruxa do 71, entendeu? Não Dona Clotilde Então, continua empatado o jogo Então Eu entendi Eu pensei que era o nome dela Na vida real É, sei lá Tipo isso O apelido dele Eu falei o nome do personagem Não é o nome da vida real Ah, mas eu confundi Mas Está empatado, então Então, vamos lá Quem são os palhaços Que animam O SBT Eu sei Para te patatar É E a resposta está Tem palhaço que animam o SBT Tem palhaço que animam o SBT Tem que aparecer com uma obra Exato Se você quer Sobrir e brincar Para te patatar Se você quer Sorrir e brincar Para te patatar Qual é o nome Presta atenção, Mariane Qual é o nome Do coelho É, isso Então, posso para trás Qual é o nome Do coelho Mais rápido Dos desenhos animados Eu sei Eu sei Do coelho Qual é o nome Qual que é Ledre E a resposta está É do coelho Mais rápido Não é ledre É carurgo É carurgo Não é carurgo A resposta está Coelho Leva De coelho Errada É, de coelho Pernalonga Ele é um coelho? É Pernalonga é um coelho Eu não sabia Eu não sabia que era coelho É o Pernalonga, gente Eu só não falei lebre porque já é coelho Ou é coelho ou é lebre Então não tem como ser uma lebre Então não sabia que Pernalonga era um coelho Eu sabia Só que eu nem lembrei dele Então vamos lá Quem é o ogo verde que casa com a ogra princesa Eu sei Eu que sei, Shiree Não, mas Responde junto Shiree Shiree Então tá Ó Essa é fácil também Que isso, Mariana? Como se chama o parceiro do Batman? Eu sei Super-homem Eu nem vejo Batman Homem-Aranha Eu acho que é Super-homem Gente, vocês não sabem quem é o parceiro do Batman? Eu tenho cara de menino? O gato? Morcego! Não E a resposta está Errada O que é? É alguém nem? Robin O que é esse? O Robin e o Batman Você nunca vai falar do Robin e o Batman? Não Nossa Nunca assisti Batman Eu nem sei qual é o Batman Né? Que mundo que vocês vivem? É radical Nossa, radical, né? É radical, gente Então vamos lá Todo mundo fica no mesmo lugar Qual é o lema De Timó e Pumba? Eu sei Hakuna Latata E a resposta Eu não falei Eu sei Por que? É, fica absurdo É, é Exata Você tem o banco pra frente Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Isso é viver É aprender Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Isso é os problemas Clara Eu não aprendi a escutar ninguém contra o peixe parado Eu acho que quero tudo Eu não gosto de você Eu não gosto de você Para que me bater Dói Então Próximo Próximo Sem brigas Minha defesa É a luta Nathani contra Mariane Nathani contra Mariane Vamos ver se vai ganhar Então Vamos lá Qual é o nome do pato mais rico dos desenhos? Eu sei Que pato? Qual que é, Mariane? Patinho feio? Que pato? Pato mais rico dos desenhos Rico? Nunca assistiu o pato rico? Eu sei Não, agora não vale Eu sei Que que é? Pateta Nossa, quem que é pior? Ele fez o seu setembro e ano O patinho Donald Não Que pato? Gente, eu não assisti o daquilo de um pato Acho que eu assisti o patinho feio E a resposta está errada Qual que é? Que pato? Eu acho que elas não assistem esse desenho Acho que é só da minha época, gente Eu já sou velha, né? Eu sou velha É, eu tinha patinhos Que que é isso? Ah, eu com o dinheiro com o patinho Donald Os patinhos ali, ele junta muito dinheiro Eu confundi ele com o patinho Donald Quatro Donald É A Maria nem sabe que esse patinho Meu Deus, que isso Então vai lá As duas voltam para o patinho Quem é? Quem é? Isso, as duas erradas Então as duas vão um passo para trás Quem é? Aí, quem é? Cadê? Quem é o quê? O diabinho da Tasmânia Os desenhos Quem que é o diabo da Tasmânia? Os desenhos Tempo Meu, ele que queria Tempo O que é? Tempo É um desenho antigo, né? Eu tô com medo da minha mãe É um desenho antigo, né mãe? Gente, será que é só da minha época esses desenhos? É possível É, você é velha É o Tass O que é isso? É um diabo da Tasmânia É um diabo da Tasmânia É Eu não sabia O que é isso? Aquele bicho feio Que fica assim Fica rodando Tass Tô falando que eu tô ficando velha, gente Os meninos não conhecem nem o Tass Eu conheço É um diabo da Tasmânia Eu conheço Eu não sei quem era o diabo da Tasmânia Não O único que eu conheço que roda é aquele do Piu Piu Mas eu não sabia que ele chamava ele É Eu sabia que ele era o diabo da Tasmânia Eu não sabia que ele era o diabo da Tasmânia Eu não sabia que ele era o diabo da Tasmânia, não Eu não sabia que ele chamava o Tass Não vai, o próximo é muito fácil também, gente Qual é o nome Mentira É Qual é o nome do desenho Então é o nome do desenho, não é do personagem Presta atenção Qual é o nome do desenho Que o gato Corre atrás de um rato Eu sei Eu sei Então eu sei A senhora eu sei disso Então pode responder as duas Então eu sei Então empatou A resposta tá certa, viu, gente Até que enfim, né Não é possível Achei que eu tava virando uma vovózinha aqui já Ninguém sabia o desenho nenhum Ela é velha Então todo mundo conhece a Tasmânia Ela tem 36 anos Mentira Então vai, vamos pro próximo Ela tem 40 Nossa, Deus Sacaneou, né, Mariana? 22 Próximo Gente, eu tô falando alto assim Gritando por causa do vento Eu tô com medo do áudio ficar ruim, tá Eu não sou louca, não É, sim Não, não, imagina Senão vocês não vão entender as perguntas Aí eu tenho que gritar Eu que sou, né Qual a fruta preferida da Magali Eu sei, Velocinha Não, se for a Magali Eu juro que eu entendi Marie A Marie A Marie A gatinha A Marie É, aí eu Aí eu vou Magali Eu Eu sei, velocinha Até você pensar Processar e analisar Maria Renata A gente acertou tudo Aqui, minha filha Processou E a resposta está Processou Está Exata Só que eu gosto de melocínio Descobre É, eu não sou nada Eu recebi Então vai Próxima, a Mariana tá quase caindo na piscina Mas Tá calor Olha aqui, gente Ainda falta bastante Falta um metro, uma de mim Eu cresci muita pergunta aqui ainda Nossa, tem um punhado Dá pra ficar aqui o dia inteiro Pra fazer uma pergunta Essa não é pergunta de desenho É pergunta de inteligência Então raciocine Eu sou de pé Ah, não Aqui, vocês ficaram do tamanho de vocês Por isso que eu sou burra Ó A culpa é sua Por isso que eu sou burra Por isso que eu vou fazer burra O que pesa mais? Um quilo de algodão Ou um quilo de pedra? O que pesa mais? Um quilo de algodão Ou um quilo de pedra? Nossa Eu não sei Tem o porquê? Tem que falar o porquê? Não, tem que falar O que pesa mais, ó É cegadinha? Não sei, ué Vou falar, reforço Um quilo de algodão Ou um quilo de pedra? O que pesa mais? Ah, eu acho que eu vou chutar Então chuta aí Um quilo de pedra Ou um quilo de algodão? Eu achei algodão Ah, é cegadinha isso, mãe Você já falou Fedra, não vale É pedra? O que você vai ver a raio? Eu achei algodão Eu não sei Já caiu isso no desafio da minha pochila Caiu na minha prova Eu não leio Pessoas Vocês sabem as costas? Não, né? Ou sabe? Sabe, sabe que vocês sabem Vocês são inteligentes E é pouca Um quilo de algodão E um quilo de pedra Tem o mesmo peso, ué Por quê? Ou é um quilo? Ah, mas perguntou como é mais pesado Então tem que responder que é ou não, que é ou não Não, o que pesa mais? Um quilo de algodão ou um quilo de pedra? Nenhum Todos pesam um quilo Essa era a resposta Mas algodão é levinho Mas um quilo de algodão é a mesma coisa Um quilo de pedra Você vai juntar um quilo de algodão e vai pegar Vai dar uma piscina cheia de algodão Também, né? Lógico E um quilo de pedra Não, isso eu sei Mas eu pensei que era para responder pedra ou algodão? Sabia que era pegadinha Sabia que era pegadinha Suas burrinhas Entendeu? Caiu sua minha coxilha de matemática Eu já fiz lá Então, calma sua coxilha Você não lembra, né, Maria? Não, não lembro Eu estudo muita coisa no ano Aí eu esqueço metade Mas eu não me acho Ó, qual é o nome do peixe Ou da peixe A dica aí, ó Qual o nome do peixe Que esquece tudo No filme do Nemo Eu sei Dori A filme, jura? Aham E passou não tem muito tempo Era branco, era? Oi, eu sou a Dori Onde? Cadê ele? O, 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 o Ele, ele foi Foi pra lá Foi pra lá Vem comigo Obrigado Obrigado Muito obrigado Não tem de que Ai, é Dori, não é? Não, é Dori Mas já acertou Ficou empatado agora, ó Quem é o marinheiro? Eu também sei Mas tudo bem Que adora espinafre Eu sei Eu sei, papai Papai Estão acertando as duas Quem que vai ser o Lívia Palito? As duas As palitinhas Eu sou a Eu sou a Maria de Goza A Maria não é o papai A Nathana é o Lívia Palito Faz aí Tá ótimo Ai, ai Quem é o vilão? De perto é Pan Eu sei Capitão Gancho Calma, Camiliane Resposta exata Tá, vai, sai Pra trás, Maria Nathanae Passa pra trás Eu vou fazer um desenho muito fácil também É da minha época Mas eu acho que vocês conhecem também Qual é o nome do Fantasminha Camarada? Nossa, eu achei que vocês respondiam tão rápido Fantasminha Camarada É o Gasparzinho Você não falou eu sei Eu sei, Gasparzinho E a resposta está O que é o Gasparzinho? A Mariana não sabe de nada, né? Tem até o filme dele, Mariana Fantasminha Camarada Vocês conhecem? Eu sei que conheço O Gasparzinho todo mundo conhece Tá louco, você não conhece? Tá certa a resposta Vou largar a mão? Ué Então tá certa a resposta Eu não conheço Duvido Eu não conheço Eu vou te apresentar Eu não sei o que é isso Esse aí, olha do teu lado É ele, viu? Ele é bonitinho Ele é bonitinho, né? Eu não acho Dá um beijinho Vai Aê Você é tão baixinho assim É Que bicho Ó, presta atenção Esse é fácil também As vezes vão saber A Nathanae tá perdendo, né? Que bicho Come A vovózinha dos três porquinhos Eu sei Falou eu sei junto Então as duas podem responder Então empate Lobo mal, tá certa I knew you were You were gonna come to me And here you are But you better choose carefully Because I I'm capable of anything So you wanna play with magic Girl, you should know what you're falling for Baby, do you dare Vai ver hoje Vai ver hoje Então vai, gente Próximo Quem é O passarinho Ó, presta atenção É de desenho também Acho que eu sei Quem é o passarinho que grita Acho que eu vi um gatinho Eu sei Eu acho que eu vi um gatinho Que cara do Mariana O que o Pio falava isso Nossa, Mariana Tô precisando assistir mais desenho Mariana Baby Looney Tunes E você? Ah, isso é eu? Qual é o nome? Ah, esse é de desenho mais recente ainda Da Disney Ó, já tô dando a dica já, hein Qual é o nome da família Que usa roupa vermelha E todos são heróis? Eu sei, Os Incríveis E a resposta está Está Esse é da época de todo mundo Não adianta falar que é só da minha época, não Exata, Os Incríveis Esse é o esperto Que princesa Presta atenção Princesinha Sofia Não é precisinha Sofia Eu sei, eu tô brincando Esse é da minha época Mas toda criança conhece A escola Que princesa comeu A maçã envenenada E a amiga Eu sei Eu sei Eu vou Eu vou Eu vou Pra casa agora eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Pra casa agora eu vou Quem é A dentuça Mais querida Eu sei Eu sei Mônica Mônica Não, você falou Eu sei antes Deu coisado Eu sei Mônica E a resposta está Eu não vou Não, gente Agora não Que eu cansei Exata A água A água está queimando A água está queimando Nossa Joga água aí Pega o balde No filme Toy Story Quem é o xerife Cowboy Eu sei Udi E a resposta está Faz tempo que eu não apareço aqui, né E a resposta está Eu não sabia essa resposta Acho que foi o único Até agora Que eu não sabia E Exata E Então Ponto pra Natânia A Mariana não passa pra trás A Mariana vai cair de balde Tudo Quem é o rei da selva Eu sei Tarzão Ai É o rei leão É o rei leão O Tarzão virou o rei da selva agora Isso bem que faz sentido É o rei leão É o rei leão É o rei leão Rada É o rei leão Qual o nome Da arara azul No filme Rio Eu sei Blue E a resposta está Está E E E E Zata E Eu pensei que era a mulher Do Blue Quer dizer Vestipo pelas suas costas Aquela lá Eu não sei Eu acho que eu assisti um pedacinho Só desse filme Já disse Passa pra trás Mariana Mariana tá quase caindo Gente Au Mais duas erradas Mariana perde Então vamos lá então Em que filme Nossa Esse é legal Em que filme Os animais Fogem De um zoológico E vão parar em uma ilha deserta Eu sei Ronda Gascar Só depois que ela falou Que foi raciocinada A cara da Mariana Gente Graçinha E a resposta Exata Qual o senhor Natani E a Mariana Que ia errar mais uma Adeus Mariana Então vamos lá Presta pensar Mariana É vida ou morte agora Mariana Se você errar Você cai No filme A Era do Gelo Qual animal Gigante Está em extinção Eu sei Mamute A última vez A última vez Que eu apareço Aqui Tá gente Eu não sei Se a Mariana Vai sair perdendo Nesse jogo Porque está um calor Desgramado Aqui E ela vai cair na piscina Então não sei Se ela vai perder Eu acho que na realidade Ela vai ganhar E as duas palhaças Aqui Vai perder o jogo Né Mariana Então a resposta Estava Exata Exata E a Mariana Tem que ter um pulo Ó Close na Mariana Que agora Ela vai Virar uma sereia Mariana e sereia Natani sai de cena Tira o balde Dali também Que está atrapalhando a cena Isso E agora Se o cara Vai no meu Né Mariana Uh Ai que gostosinho Que gostosinho Agora o meu pulo Gente Só que eu não vou molhar meu cabelo Porque eu estou com dor Ai molhou Molhou Agora o meu pulo Agora o meu pulo Tá que mal Então gente É isso Se eu quiser ter gostado E como se pediram tanto E agora Você vai estar notificado E quando a gente tiver Quero que a gente Mostra pra vocês Tá Porque vocês estão Pedindo demais Esse vídeo Dei dois anos passados Não É Dei dois anos passados A gente só não fez ainda Por que É muita correria É Alguns problemas também De não poder fazer isso Entendeu? Então É isso Tchau Tchau Sem graça Tchau 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 Tchau